Olá! Hoje é dia 20 de agosto de 2020. Meu nome é Rodrigo e eu estou na Chacra Viver, localizada em Minas Gerais. Estou aqui próximo das caixas onde eu vou montar um sistema de filtragem para a água cinza da casa. Para quem não sabe, a água cinza são aquelas águas de torneira, chuveiro, ralinhos, da máquina de lavar. Aqui na minha casa, na chacra, ficou separado as águas cinzas das águas negras. As águas negras são dos sanitários, exclusivamente dos sanitários. Então a tubulação ficou separada. Tanto que eu já fiz aqui o sistema de tratamento das águas negras, que é a fossa biodigestora. Tem vídeo aqui no canal para quem não assistiu ainda. E eu estou montando agora o sistema para tratamento das águas cinzas, que vai consistir naquelas duas caixas de fibra cimento que está atrás de mim. Vou montar ali dois sistemas de filtragem. Cada caixa vai funcionar de uma forma e eu já dei início a essa montagem e vou mostrar como que está ficando aqui. Apesar que eu não vou finalizar agora, eu já estou adiantando porque é sempre interessante quando eu jogo vídeo aqui no canal que surgem ideias interessantes, coisas que eu posso melhorar, sugestões para conseguir um ganho melhor aqui do sistema. vou mostrar o que eu já montei até o momento para já ir explicando o sistema. Tem uma caixa de gordura ali na varanda, que recebe a água da pia da cozinha e o de uma pia que vai ter na varanda também. Só que eu creio que essa caixa de gordura não vai ser suficiente. E também ali da água de de máquina, próprio banheiro, costuma vir um pouco de gordura também. Então estou usando um balde aqui de tinta de 18 litros como uma segunda caixa de gordura com capacidade maior. Então fiz um furo nela com a flange de 50, que a tubulação que passa aqui com as águas cinzas é de 50 também. E dependendo ali do momento, tiver chuveiro aberto, torneira, pode vir uma carga de água muito grande. Então também fiz a saída com cano de 50, senão o balde poderia não suportar esse volume de água. Então aqui dentro a flange de 50 me exigiu um pouco de improviso. Eu precisava de um joelho aqui dentro, para ficar um pouco subir imerso e a gordura não descer pela tubulação. Porque a tendência dela é boiar. Então eu tinha aqui um conduíte de 50 e eu consegui colocar ele dentro desse cano, meio que rosqueando. Ele não veda, né? Mas mesmo essas fissuras não vão atrapalhar. Porque a gordura é mais grossa, ela tende a ficar acumulada parada ali. Tá? Então precisa ter um joelho aqui, não pode ficar direto, senão a gordura vai descer, né? Na tubulação e vai para os filtros. Aí descendo aqui para a primeira caixa, né? Desce a tubulação de 50. Aí eu já comecei a encher essa segunda caixa com pedra. São pedras que tem aqui no terreno. Eu até mencionei em um dos vídeos anteriores aí, que eu ia acabar arrumando uma utilidade para as pedras que tem aqui no terreno, né? E essa aqui foi a primeira utilidade. Mas aí desce o cano de 50 aqui e eu fiz um tubo com um pouco de furo na ponta. Não precisa de muito, porque aqui não é uma água muito suja, né? Que esse tubo vai ficar lá no fundo. Que a ideia aqui é o seguinte, a água vem subindo, passando por essas pedras e cria-se aqui também uma colônia de bactérias que vai ajudando a filtrar essa água. É parecido com o filtro anaeróbio que tem ali na fossa séptica biodigestora. Só que lá trabalha na ausência de oxigênio e aqui vai ficar aberto. Então ele não vai ter a mesma potência de filtragem. Mas como é uma água menos contaminada, vai ajudar bastante. E também eu vou colocar por cima aqui plantas que são boas para filtrar água. A minha ideia a princípio é usar taboa, porque tem aqui na região, costuma achar aí na beira dos córregos, lagos, né? Tem da taboa e a raiz dela é muito boa para filtragem. Tem outras plantas também, eu vou pesquisar com calma e posso fazer um consórcio aqui. Então a água, como eu estava mencionando, a água vem de baixo para cima. Eu vou fazer um furo mais ou menos nessa altura aqui, pôr uma flange e vou encher de brita um pouquinho acima do nível da flange, porque eu não quero que a água fique exposta para não ficar dando mosquito, larvas, essas coisas, né? A brita tem que passar um pouquinho ali da altura da flange para não ficar excesso de água. E daqui vai passar um cano de 25. Aqui já pode ser menor, porque a caixa tem mais capacidade e mesmo se subir um pouquinho o nível, dá mais pressão, né? E desce para a próxima caixa. Indo aqui para a última caixa, vai ser um outro tipo de filtragem. É igual aqueles filtros que a gente já fez na escola aí, pelo menos antigamente fazia muito. Você pega lá uma garrafa pet, põe areia, brita mais fina, brita mais grossa, pedregulho grosso, aí você põe a água turva em cima e ela sai clarinha embaixo. Então essa filtragem aqui vai ser parecida com isso. Eu já pus a areia aqui. Aí aqui agora é um cano de 40, porque já é o que estava nessa caixa. Então estou aproveitando ele. Isso aqui é uma tela de mosquiteiro. Eu peguei e dobrei ela várias vezes para ela ficar com as fissuras aqui menores, né? As gretinhas menores. Isso é para evitar da areia descer. Então estou pondo essa telinha aqui dobradinha e vou pôr essa pedra por cima, prendendo a tela aqui e depois que eu vou descer com a areia por cima disso. Se não fizer isso, com o tempo a areia vai passando pela tubulação e vai toda embora. Então eu pensei nessa alternativa, eu creio que vai dar certo. Talvez a pedra sozinha já resolvia. Mas eu achei interessante pôr essa tela de mosquiteiro e ela é de nylon, deve durar bastante tempo aí para ajudar a reter mais essa areia. E a água mesmo vai passar. Bom, aí como eu mencionei, após a areia aqui, vou pôr uma camada de brita. Depois vou pôr uma camada de pedra mais grossa, igual tem na caixa de cima ali. Aproveitar das pedras que tem aqui do terreno. Depois eu vou vim com uma manta de TNT por cima das pedras. Vou jogar uma terra por cima dessa manta, porque ela ajuda a segurar a terra para ela não descer para os outros níveis do filtro. Aí eu vou aproveitar aqui para fazer uma horta suspensa. Posso plantar taioba, outras hortaliças aqui e a raiz delas também vão ajudar aí no processo de filtragem. Então depois de passar por esses dois estágios, a água vai sair por essa tubulação aqui e cair no local que eu quero fazer um poço para criação de peixes. Eu ainda preciso acabar de organizar esse buraco aqui que foi aberto há um tempo atrás, fazer as paredes dele com a inclinação certa e limpar bem o fundo, que eu vou jogar uma lona, porque se eu não cobrir o fundo aqui vai infiltrar a água toda, eu não vou conseguir acumular ela. Então a princípio eu vou tentar fazer de lona e ver se a água que vai sair da casa aqui, da utilização do dia a dia, vai ser suficiente para manter esse poço cheio antes mesmo de eu colocar os peixes. Eu tenho que fazer um teste primeiro. Eu vou fazer um pouco mais da montagem aqui. Eu não vou fazer tudo, porque antes de jogar a brita, né, a pedra aqui, a terra e jogar mais brita ali em cima também, eu vou deixar a água passar por todo o sistema para eu ver como que vai ficar a saída dela aqui no final. Que se der algum problema, fica mais fácil de eu mexer. né, igual que tá só areia, dá para eu tirar, né, mais fácil. E ali em cima é basicamente só pedra grande. Então também fica mais fácil de tirar, beleza? Então eu vou fazer as outras etapas e faço as considerações finais dos detalhes importantes aqui desse filtro. Colocação aqui da tubulação finalizada para testar o fluxo de água do sistema. Então vou voltar aqui só fazendo um resumo. primeiro tem esse balde que vai servir como caixa de gordura. A gordura fica em cima e a sujeira grossa decanta, vai para o fundo do balde. Então de vez em quando eu preciso tirar esse balde ali e fazer a limpeza. Depois ele desce aqui para a primeira caixa de fibra ou cimento, onde vai acontecer uma filtragem biológica devido à presença das bactérias que eu mencionei. A água vai subindo, passa pelas camadas de pedra e essas colônias de bactérias vão fazer a primeira filtragem. E também vai ter a raiz das plantas aqui que também vai ajudar nesse processo de filtragem. Depois passando aqui para a segunda caixa que ocorre aqui uma filtragem mais de forma física, né? Apesar que vai ter terra e algumas plantas também vai ajudar nessa filtragem. A filtragem principal aqui vai ser a passagem da água pelas camadas, né? Pedra grossa, brita e areia, né? Fazendo a purificação final. Esse cano aqui ele está torto, curvado. Não foi intencional. Eu já tinha um cano aqui torto e ele acabou ficando conveniente. A curva dele deu dentro da caixa. Depois eu vou precisar cortar a ponta ali para fazer um ajuste. E aquela pedra ali está só de improviso para a água não cair na areia e ficar abrindo um buraco ali. Aí tem a saída dessa caixa, né? Nessa tubulação aqui, que vai para o local que eu quero fazer o poço para a criação de peixes. Então, essa é a estrutura básica do sistema de filtragem de águas cinzas que eu estou montando. E aí, gostou do sistema? Caso tenha gostado, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Marque notificação para receber os próximos vídeos. Eu ainda não finalizei a montagem desse sistema. Aqui a princípio é só um teste, mas assim que eu for concluir, faço um vídeo complementar. Tem alguns detalhes que eu andei pensando aqui, que vai incrementar esse sistema e ele vai ficar bem interessante. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e um abraço.